Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Bom feriado pra todo mundo, todo mundo tem feriado, né gente? Gordinha não tem feriado. É 24 horas, né? No ar. É verdade, gente, quem trabalha com vendas, infelizmente, é assim, graças a Deus. Não precisa se maldizer, né? Tem mais é que agradecer. Então, bora as nossas resenhas. Nosso canal já tem resenha desse casal, mas faz muito tempo, gente. Se eu não me engano, tem uns 7 a 8 meses, se não for mais, né? Mais tempo. Então, é um casal muito, muito, muito bizarro, gente. Muito mesmo. Vamos falar aqui sobre o casal nascimento. Não sei se vocês conhecem, acho que muita gente conheceu. Então, eu fico assim passada, gente. Como é que aquele casal come tanto daquele jeito? Comem, comem e comem. É muita bizarrice, gente. E sem falar que a mulher dele, né? Ela é bem gordinha, gente. Ela tem tendência de ganhar peso, de engordar. Lembrando, gente, que eu não estou com preconceito nenhum, tá? Que eu também sou gorda, sou gordinha, como vocês queiram chamar. Ser chamada de gordinha, pra mim, não é nem uma ofensa. Tanto que é o nome do nosso canal, né? Gordinha linda, não tem problema nenhum. Mas o único problema que eu acho, gente, é porque a mulher come acima da conta. Come a... Pra quê? Pra agradar o marido, né? Ela já gosta de comer e pra agradar o marido também. E vocês sabem, vocês que conhecem o canal deles, ele come bem mais do que ela. Mas ela come bem também. Eu fico vendo os vídeos daquele casal, eu fico assim boba. Tava com um tempinho que eu não via. Aí tive que, semana passada, começar a ver os vídeos dele de novo pra fazer resenha. Menina. O homem come que fica com falta de ar. É, que fica com falta de ar. Já assisti muito canal de gente que come assim, por competição, né? Mas não vale a pena você arriscar sua saúde por causa disso. Não vale a pena. Aí eu fico pensando o tamanho do estômago das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Deve ser enorme, gente. Né? Deve ser grande demais. Por quê? Já teve... Ele... Gente, ele come seis quilos de comida. Oito quilos de comida. Vocês aguentariam, gente? Eu não. Eu não, gente. Eu não aguentaria. Tem um vídeo da coxinha que eles comem, comem, comem até não querer mais, sabe? Até dizer já chega. Aí depois ainda tem a sobremesa. Come vários quilos de carne. Porque, engraçado, né? Ele parece que não tem muita tendência pra engordar, não. Mas ela tem. E ele, sendo companheiro dela, eu acho que ele não deveria incentivar pra ela entrar nessa. Não, de maneira nenhuma. Porque é complicado, gente. É complicado. E outra coisa, gente. Não é só ela, não. É ele também, né? Porque as consequências vão vir no futuro. Você pode ser magrinha. Mas se você fizer o que eles estão fazendo, que é o excesso, né? Com o tempo, você não pode... Hoje você não sente nada, não. Que você é jovem. Você tá em forma. Mas depois, vai vir as consequências pra sua vida. E olha que as comidas são extremamente gordurosas. Tanto fora do Brasil, né? Tem muito canal assim, gente. Vários canais assim. E aqui no Brasil, tá tendo... Vários também. Tem pessoas que não estão preparadas pra isso. Já vi um vídeo de um menino que ele... Comeu, gente. Comeu não sei quantos pedaços de picanha. Tava numa competição. Tem na internet, só não lembro o nome do canal. Só sei, gente. Comeu, comeu, comeu que passou mal. Quase que vai dessa pra melhor. Isso é saudável? Me expliquem. Isso é saudável? Não é? Tá fazendo isso por visualizações? Será que isso vale a pena? Esse menino que tava comendo picanha, gente. Ele quase não tem tantas visualizações assim. Arriscar a vida? Nem que tivesse todas as visualizações do mundo. A vida da gente vale muito. Vale ouro. Mais do que ouro, né? É um tesouro. E o que mais me deixa encabulada mesmo é ela ser bem gordinha, gente. E ele não ter... Não ter... Não ter medo, né? De... E ainda tem gente que diz assim... Ah, e ela vai no nutri. Ah, e ela vai no nutricionista. Gente, qual nutricionista formado, que ele estudou pra isso, vai aceitar que uma pessoa coma aquele tantão de comida? Não existe. Não existe. Já, já os adoradores vêm aqui. Os adoradores vêm aqui. Encherem o saco. Mas só porque vão ser bloqueados, né? Vão ser bloqueados. E eu acho que ele não gosta dela não, sabe por quê? Porque se ele gostasse, ele dizia, não, vamos maneirar, vou fazer isso aqui sozinho. Sozinho, desculpa. Mas você não pode. Você tem tendência de ganhar peso, tal, 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 né? Mas não. O homem... O homem bota... Bota quente nela, né? E talvez pra agradar... A pessoa... Come, né, gente? Come, come, come. Come igual bicho. Igual o leão, né? Come igual um leão, gente. Igual o bicho. Come, come. Que você... Que no final das contas, a gente vê que o homem tá ali esbafarido. Tá empurrando a força. Ai, ai. É complicado, gente. É complicado. O que a pessoa não faz por audiência, né? E lembrando, gente, que aquilo tudo que eles comem, a maioria é patrocínio. É. Vai pra churrascaria, pra lanchonete, pra restaurantes. Eles comem de graça, né? A maioria das vezes come de graça. Pra divulgar o estabelecimento. Eles, outros dias, gente, já tá com... Não sei quanto tempo tá, não. Eu só sei que foi na última... Na última vez que eu fiz resenha deles. Eles, gente, compraram queijo. E botaram, foi sem pena e sem dó. Não sei como é que aquele pessoal faz quando vai no banheiro. Não sei não, gente. Porque o negócio é bizarro. Bizarro e não é pouco. Pois é isso, gente. Deixa o joinha aí, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal, que tá chegando agora, Seja muito bem-vindo. E fiquem com Deus. E vocês que querem acompanhar o canal lá no Instagram, É arroba gorzinha linda 58. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.